A obra de Deus é algo glorioso. Estava aqui pensando agora aqui, peguei um trânsito, caminhando, dirigindo, caminhando, mas dirigindo, e de repente me veio a mente, não quero fazer mensagens para a minha honra e nem para a minha glória, mas para a honra e glória do Senhor, porque as pessoas são medíocres, as pessoas são vazias, as pessoas são perdidas, as pessoas são sem vida, por quê? Porque não conhecem a glória de Deus, porque não conhecem o poder do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E acaba às vezes se perdendo no seu eu, nas suas vontades, no seu querer. Então, queremos que a nossa comunhão e a nossa força física de sabedoria e discernimento, que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dá, seja levado às pessoas como força para vencer as diversidades que batem à sua porta. Deus não é dos medíocres, Deus não é dos fracassados, dos humilhados, não. Deus é daqueles que crê no poder dEle, que crê na grandiosidade dEle, que não fica duvidando do poder da grandiosidade dEle sobre a sua vida, sobre os seus passos, sobre os seus caminhos. Deus é o Deus do poder vivo e glorioso, mesmo diante das diversidades do mundo. Porque você pode até ser tudo isso que eu falei, mas você não pode ser medroso. Não, você tem que ter fé, tem que confiar, tem que tirar toda e qualquer dúvida do vosso coração. Não, porque Deus não opera na dúvida, Deus não opera na dúvida do teu coração, da sua mente. Então, se você acredita em algo, acredita em alguma coisa, você tem que se colocar na posição de que já recebeu, de que já usou da fé do grão de mostarda. Você tem que se colocar na posição para acreditar, mesmo estando difícil, que você já venceu as diversidades deste mundo. Porque Deus se fez presente na vitória de tudo aquilo que você deseja. Porque quando Ele entregou a vida dEle na cruz para você, por mim, por nós, por toda a humanidade, até aqueles que não o reconhecem ainda, mas vão reconhecer algum dia, e nós temos o privilégio já de reconhecê-lo. Então, o nosso privilégio é até maior daquele que não conhece a palavra. Por isso que você, meu irmão, minha irmã, tem que acreditar na sua vitória. Não pode duvidar que você é mais que vencedor, que você já venceu todas as diversidades deste mundo, que você já alcançou aquilo que você está sonhando agora. O que você pensou agora, você já conquistou. Mas não duvide. Começa a crer. Começa a agradecer. Sabe como é a verdadeira oração? É aquela que você agradece quando não existe nada. Não tem nada convicto na sua mão, mas você já agradeceu, já começou a acreditar. Então, Deus se faz presente nesta vitória. Deus se faz presente neste momento. Porque é assim a obra de Deus. A palavra de Deus, ela é invisível. O poder dEle é invisível. Você não enxerga, mas Ele está em você. Ele está nos teus caminhos. Ele se produz através da fé da palavra. Da determinação da palavra. Então, meu irmão, minha irmã, acredita na tua vitória neste momento. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei que Deus é contigo. E já te deu a vitória. É só você clamar. Se você não tem força para aclamar, fala, Deus, eu não tenho força. Mas Deus, na sua infinita e gloriosa misericórdia, vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, vai te dar capacidade de fazer aquilo que verdadeiramente engrandeça o nome dEle. E automaticamente atende o teu desejo. Porque é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é libertadora. Ela é uma palavra que te liberta. Ela não fica te deixando afrito, desesperado. Ela te liberta da doença, ela te liberta no financeiro, ela te liberta no amoroso, ela te liberta em todos os sentidos da sua vida. Ela te faz um vencedor em todo momento, em todo instante. Por isso, se coloca na posição de receber neste momento a vitória que Deus tem preparado para você, meu irmão. Para você, minha irmã, não duvides da grandiosidade de Deus. Nós temos convicção do que estamos falando. Porque a palavra nos promete todas as bênçãos deste mundo. Mas se não houver dúvida em nosso coração, se não houver dúvida na nossa mente, então começa a sonhar com a tua vitória. Uma determinada vez eu li um livro que ele falava que nós tínhamos que ficar grávidos dos nossos desejos, dos nossos anseios. Eu estou extremamente grávido de todos os meus desejos, todos os meus anseios. Tudo que tenho sonhado, tudo que tenho que querer, que isto, né? Vontade de alcançar. Então eu sei que o Senhor vai me atender. Porque Ele contempla os desejos do meu coração. Ele contempla os desejos ocultos de meu coração. Ele contempla os desejos que eu pronuncio, que eu digo, que eu falo e os que eu não falo. Aqueles que ficam no meu oculto, que ficam guardados dentro de mim, entre eu e minha alma. Por isso, meu irmão, coloca a tua fé nas mãos do Senhor e utiliza da fé viva do grão de mostarda. Faz a obra transformadora através do poder desta fé. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele já te deu a certeza da vitória, quando lá atrás, no ventre de vossa mãe, Ele já foi te buscar e te ungiu para receber e ouvir e ter convicção de que Ele era vivo e magnífico. E a sua palavra era libertadora. Então recebe essa libertação agora. Recebe essa vitória agora. Recebe esse poder agora. Recebe essa autoridade da glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Para honra e glória do nome dEle. Tudo é para honra e glória do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele disse que nenhum se perderia, porque Ele se fez, morreu por nós, se fez carne, para que nós viéssemos a ter vida e vida abundante. Então, meu irmão, minha irmã, fica nessa fé, fica nessa confiança. Esta é uma palavra de certeza de que já somos mais que vencedores. A dificuldade pode ser grande, mas o Senhor já te ungiu com capacidade de vencer todas elas, para honra, louvor e glória do nome dEle. Eu entrego essa mensagem e, em ser certo da vitória, já agradeço, porque sei que o Senhor Deus está nos dando a certeza da vitória que precisamos. Para honra e glória do nome dEle. Então, meu irmão, minha irmã, tenha uma boa noite de fé e convicção de vitória, para louvor e glória do nome dEle. Um grande abraço, fica com Deus, acredita no poder e não duvides em momento algum. Música Legenda Adriana Zanotto